A safra da tainha em 2018 é considerada pelos pescadores artesanais como uma das melhores dos últimos anos em Santa Catarina. A frota de emalha anilhado ultrapassou as 1.200 toneladas em todo o estado e fez com que os pescadores encerrassem a pesca bem antes do prazo no dia 31 de julho. Isso porque em 2018 o Ministério da Agricultura estabeleceu um sistema de cotas para a pesca. Na região sul, Garopaba e Imbituba se destacaram durante a safra. Um dos maiores lanços ocorreu em julho na Praia da Vigia, em Garopaba, quando os pescadores capturaram 15 toneladas de tainha. A gente sabe que essa tainha esse ano foi uma tainha que vem direto da fonte, não foi tainha brasileira. A tainha brasileira sai aqui do Rio Grande do Sul, da Lagoa dos Patos. Essa tainha vem da Argentina e do Uruguai. Então é uma tainha de qualidade grande, tainha acima de 2,5 kg, 3,5 kg. Isso é uma tainha muito grande e a cota para o artesanal como industrial foi atrapassada. As novas regras para a pesca entraram em vigor este ano, quando o Ministério estabeleceu o limite de cerca de 3.400 toneladas, 1.196 para a pesca artesanal e 2.221 para a industrial. O bom resultado traz a esperança do aumento das cotas de pesca para o próximo ano. O comentário em Brasília, das reuniões que eu participei na tainha, que tinha diminuído as embarcações, que a tainha estava sendo, não tinha mais tainha para essa costa sua. E aí foi provado que eles erraram na pesquisa deles. Eu acompanhei, nós discutimos esse assunto, eles erraram, perderam feio, porque o pescador industrial em dois dias fechou sua cota. Teve pescador que não acertou, mas a maioria, todos eles, conseguiram safrar a sua safra.